Termina agora, em março, o prazo para a entrega do plano de integração dos órgãos à plataforma de cidadania digital. Qual é o nível de adesão? Nesse exato momento, os órgãos estão reunidos, aprendendo o que é esse plano de integração, conhecendo um template, um pré-plano que o Ministério do Planejamento disponibiliza aos órgãos. Enfim, não é algo complexo de fazer. Se ele já pensa em serviço público digital, basta mencionar nesse plano de integração, pensar que os serviços públicos são mais relevantes à população naquele órgão que ele pertence, e informar o planejamento para o acompanhamento e apoio que pretendemos dar. O que é exatamente esse plano de integração? Você pode explicar? Citar um exemplo factível. O que pode vir? O que esse órgão tem que fazer? Vamos dar um exemplo bem clássico. O INSS tem hoje um rol de serviços públicos digitais para ser lançado. com autenticação própria, disponível lá no site do INSS, o convite e o plano de integração pede isso. Primeiro, se integre a plataforma. O cidadão precisa enxergar o governo como um só, não como suas diversas agências governamentais. A autenticação, por exemplo, pode ser usada a que a plataforma de cidadania digital oferece, que já conversa com bases autoritativas, como a da Receita Federal ou do Tribunal Superior Eleitoral. E o portal de serviços é o repositório único de serviços públicos digitais ao cidadão. Como se fosse um cardápio de restaurante. O restaurante não te entrega um monte, te entrega um só. Lá estão cadastrados todos os serviços que o governo federal oferece. Se o órgão não cumprir esse prazo, o que acontece? Bom, a gente tem tido uma estratégia de adesão, mas devemos lembrar que o comitê da plataforma é integrado também pela CGU, um órgão de controle, que também tem interesse que o governo digital brasileiro aconteça. Agora, nós sabemos que há diferentes níveis de uso de TI nos órgãos. Tem gente que usa mais, tem gente que usa menos. Como é possível fazer um serviço único com esse disparate dentro da administração? Concordo com você. Não é só em TI. O governo é diverso. Os órgãos públicos que já têm uma TI consolidada e, consequentemente, serviços públicos digitais consolidados, eles não precisam mexer em grande parte de sua estratégia. Eles só precisam aderir à plataforma, por exemplo, para autenticação e lista de seus serviços na plataforma. Pode continuar com o seu serviço público digital, que já existe. Um órgão que não tem maturidade para oferecer serviço público. O Ministério do Planejamento já lançou uma consulta pública e pretende adquirir muito, em breve, coisa para o mês de março ainda, abril, talvez, uma ferramenta que facilita a automação dos serviços públicos. A ideia é não apenas normatizar e cobrar dos órgãos públicos, mas apoiar, seja com a ferramenta de autenticação, seja com a ferramenta de auxílio à automação de serviços públicos, a oferta de serviços públicos digitais. Nesse processo, também tem essa questão, foi lançada a consulta pública para a contratação de nuvem. É esse processo, quer dizer, a nuvem a ser contratada, é para facilitar a adesão dos órgãos a essa plataforma de cidadania digital? Sem dúvida, auxilia ao desonerar o órgão, aos técnicos daquele órgão, que estão comprando infraestrutura, que estão comprando nuvens próprias, por que não aderir a uma solução que o planejamento vai adquirir e guardar sua energia para desenvolver serviços públicos digitais? Então, a contratação de nuvem auxilia direta e indiretamente, como falei. Nós estamos falando de internet, mobilidade. Está incluído nesse pacote? Quer dizer, o aplicativo hoje é muito mais forte, os smartphones estão nas mãos das pessoas. O aplicativo é uma exigência? Não é uma exigência, mas é algo que chamamos a atenção de imediato, que os sites devem ser responsivos, nem todo mundo quer baixar um aplicativo de governo, mas quer consumir essa solução de governo pelo celular. E lembrando que o CETI, que é a última pesquisa do CGI, deixou claro que o maior número de acesso à internet no Brasil se dá para o dispositivo móvel, desbancando a hegemonia dos desktops pela primeira vez na última pesquisa. Wagner, quando a gente pode ter, pode pensar em ter, de fato, o governo prestando um serviço de interatividade com o cidadão? Você entrar com um pedido, você ter a resposta, você ter o prazo, você ter tudo de uma forma simples, de uma forma mais fácil, sem ter tanta burocracia? Olha, se houver boa vontade dos órgãos, acho que em 2017 a gente pode vislumbrar os primeiros serviços. Por quê? Porque a plataforma, o módulo de solicitação de serviços públicos digitais, de automação de serviços públicos digitais, oferece tudo isso que você falou. Ele é bem semelhante às plataformas de compra que a gente tem na internet. Você está em que fase? Estou escolhendo o meu produto. Agora ele está no meu carrinho de compras. Já comprei, estou acompanhando o serviço público. O software de automação de serviços públicos faz tudo isso. Além disso, e aí uma parte que o Serpro já entregou, já está disponível, o planejamento já testou isso, apresentou para as devidas autoridades, etc. Devidamente autenticado, ele vai partir para essa ferramenta e, eventualmente, se tiver algum software proprietário, pode utilizar, não vem de governo. Então, a nossa esperança é que em 2017 já haja serviços públicos digitais desenvolvidos com o advento da plataforma. Lembrando que já temos no Brasil. Receita tem uma gama enorme, o INSS já tinha alguns produtos, tem lançado mais, o MEC é um expoente fantástico, só que ainda distribuídos, e o cidadão não quer um governo distribuído dessa forma. Quer enxergar os serviços Gov.br como o único ponto de contato da sua relação e interação com o governo federal. Obrigada. Obrigado.